Bom meus amigos, aqui mais uma vez estamos gravando um vídeo para estar postando no nosso canal Truque de Mestre Eu sou o Sérgio Eduardo, a gente está em Bauru, estado de São Paulo Gravando uma obra que a gente fez aqui num condomínio E a obra está pronta para vocês que estão inscritos no meu canal, que estão vendo os meus vídeos Estão esperando aí o vídeo da obra acabada, então agora chegou a hora de eu mostrar essa casa pronta E para vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se no meu canal, certo? Tem várias coisas interessantes sobre essa casa que a gente fez um passo a passo, falando várias coisas na área da construção civil Vai ser muito legal aí, se também vendo um vídeo aí, inscreva-se no canal que vai estar ajudando bastante a gente, certo? Então agora a casa está pronta, legal? Ele vai filmar aí a frente da casa Então ali foi passado um crepe Ali é marrom Marrom café? É, então vamos falar que é um marrom café É, num crepe A pedra Está sentada uma pedra ali do lado, ali onde atrás, ali é o lago Ainda vai ter um acabamento de calha em cima, ainda falta fazer a calha para dar um acabamento em cima ali do muro de pedra Falta ainda terminar o piso da escada Está esperando chegar? Veio errado Então o piso da escada veio errado Um portão aí de alumínio, só que foi pintado na cor branca A calçada na pedra portuguesa, amarela Um detalhe em vermelho, fazendo um acabamento na borda dela Agora ele vai pegar a casa de lado, para vocês terem uma noção aqui da casa por fora Uma casa feita com um telhado colonial, na telha térgola Esse telhado aí foi todo feito em estrutura metálica Na lateral ali é a sala, no fundo lá é a parte íntima da casa Então é isso aí, agora a gente vai entrar lá na parte externa da casa Para estar mostrando como que ela ficou por dentro Antes eu vou, creio que eu não falei ali sobre aquela parte de fora que vocês estão vendo ali Beirando o muro ali, é onde está feito ali a parte do dreno e também a filtragem do lago Então ali são as tampas, está com uma grama artificial colada em cima Então eu vou abrir aqui para vocês conhecerem como que é o sistema de filtragem do lago E por sorte, está começando uma chuva Está chovendo aqui no estado de São Paulo já faz uns dias Então esse daqui é o sistema de filtragem do lago Bom, não sei se eu vou lembrar aí tudo como que foi feito isso daí Mas eu vou deixar na descrição todas as técnicas que usa para poder fazer uma filtragem de um lago Certo? Então ali do começo, ali no que eu estou lembrando Começa ali com a manta, acrílica Tem uma camada de argila Cascalho Depois argila E mídia biológica Mídia biológica, são nomes difíceis aí de falar Mas esse é o sistema de filtragem Então eu vou deixar na descrição do vídeo Parte por parte aí essa parte de filtragem do lago Então ela passa por aqui, por essa filtragem E depois ela vai do lado de lá que é a bomba Onde que está o filtro Está travado também Então aqui é o sistema de onde está as bombas Que puxa a água para poder estar filtrando Então aqueles dois tubos ali é onde fica as luzes ultravioleta Ali é o sistema de oxigenação da água Concentrador de oxigênio Esse daqui é o gerador de ozônio Então esse é o sistema aí Para poder estar trabalhando com água legalzinho Para poder estar pondo os peixes E não ter problema Fechar aqui porque está chovendo Para não molhar a parte do motor Então Agora aqui está o lago Vamos começar por aqui Que particularmente é a parte que eu gostei muito Aqui dessa casa Então aqui ainda falta por um piso Que veio errado e vai chegar para estar sentando E aí está os peixes aí todos felizes aí Porque a água está limpinha Então aqui foi feito num sistema já com uma manta de PVC Um prástico próprio para fazer lago As pedras lá dando o acabamento Então ali por baixo daquela parede ali É onde a água entra Para poder estar chegando lá onde eu acabei de mostrar para vocês Então ele vai focar bem os peixes aí Que esse é o enfeite principal do lago Então é a carpa Então vamos passar aqui Já está mostrando aqui Nessa parte aqui também ficou muito legal Então aqui ainda vai fazer mais alguma coisa na jardinagem Aqui mais uma Vai ter mais umas plantas aí Vendo então A água é jogada com a bomba para cá E daqui volta para o lago E ainda tem mais alguns retornos ali por baixo das pedras Certo? Então aqui já está feita a jardinagem Está feita já a jardinagem Está vendo? As plantas Umas lâmpadas aqui no meio do muro Certo? Aqui também todo o paredão aqui foi feito em crepe Para vocês que estão acompanhando os meus vídeos Ali naquele canto É onde eu fiz o vídeo da impermeabilização Legal? A gente vai filmar mais um pouco aqui o lago E a gente vai entrar lá para dentro da casa Ainda tem alguma coisinha para fazer Que nem eu falei para vocês da casa em cima do muro O piso aqui Mas a casa já está quase 100% concluída Já está Os móveis planejados já estão todos no lugar Aqui a garagem Aqui é onde eu fiz um vídeo bastante famoso do contrapiso Já está Já Vai estar trazendo alguns móveis aí Certo? A iluminação Ele vai filmar lá em cima A iluminação Aqui a porta de correr Está vendo? Ela abre para os dois lados E esse meio aqui Ficar livre para poder estar transitando Porque aqui a garagem já faz parte aqui do espaço gourmet Tudo integrado Então espaço gourmet e garagem Tudo junto E ainda tem aqui Desse lado Ali em cima está Um brindex Ali foi feita uma estrutura de alumínio Legal Aqui também eu fiz um vídeo rebocando esse beral Fazendo esses frisos aqui Certo? Porque a princípio aqui ia ser aberto Então esses frisos aí É para Gotejamento de água Para ela não chegar E manchar a laje por baixo Tá? Então aqui está pronto Igual eu falei Aqui faz parte do espaço gourmet também Lá vai pôr a porta de alumínio? Lá vai pôr a porta de alumínio? Então lá Está vendo onde está As vassouras lá? Vai ter uma Vai fechar lá Com um brindex também Uma porta lá De alumínio também Então essa parte aqui Vai ficar toda isolada Ali na frente do lago Ainda falta fazer Mas também vai ter uma porta Correndo Porque tem que pôr o piso primeiro Vai ter uma porta lá Vai fechar tudo com brindex Vai esconder tudo atrás daquela parede Ao lado do portão Legal? Então aqui Quando abrir os vidros Fica uma parte toda aberta Se você precisar Em um dia de chuva Um dia de frio Aí você fecha tudo Fica tudo isolado Fazendo parte da Então aqui é o espaço gourmet Legal? Então a churrasqueira Aqui ela foi toda revestida Com o mesmo material Onde foi feito os armários Está vendo? Então Um laminado Na cor marrom Churrasqueira Uma coifa Aqui vai ser colocado O fogão Legal? Agora aqui Ela vai entrar na cozinha Então A cozinha também Ainda falta Colocar o laminado Aqui Nesta Aqui Nesse balcão Aqui Embaixo Aqui vai revestir Tudo com o laminado Ainda falta acabar Agora ele vai pegar Aqui mostrando As paredes O revestimento A gente fez um vídeo Bastante legal Então vou até mostrar Ele vai Filmar lá E vai chegar aqui Onde Onde eu fiz um vídeo 45 graus Ensinando como fazer Esses 45 graus Está vendo? Depois de pronto Está tudo limpinho Fica perfeito Colado na massa plástica Branca Então eu tenho um vídeo Lá no meu canal Certo? No YouTube Que ensina a fazer Isso daqui Esse lado aqui Também Então aqui Ele vai mostrar Para cá Onde está os armários Aqui vai a geladeira Está vendo Um armário De fora a fora Na parede Naquele canto Naquele canto ali Tinha uma parede Fechando Que ia ser a dispensa Mas Aí o proprietário Junto com Com a arquiteta Decidiu por deixar Aberto aqui E fazer o armário Dando a volta toda Então ficou bastante legal Então Essa é a cozinha Vamos para a lavanderia Para depois nós Entrar na sala Da casa Aqui o cooktop Coifa Torneira Agora vamos Para a lavanderia Aqui a lavanderia Certo? E aí ele vai filmar De perto Aqui também Esse É o Aqui em Bauru A gente conhece Como crepe Então aqui já está Está vendo Passou crepe Todo O muro E a E a parede De fora da casa Vamos aqui No banheiro Aqui vai o espelho Ainda falta colocar Esse é o banheirinho Que o banheiro Que vai Vai ser utilizado Ali para o espaço Gourmet Então ali está O nicho Que Eu gravei um vídeo Inclusive está Está sendo bem visualizado Lá no YouTube Certo? Então já está Tudo montado Aí chuveiro O vaso Legal? Então Aí ele vai Ver se ele foca Aqui também Aqui já está Legal Já mostrou tudo Vamos vir para cá Mostrar só a parte de fora Que a gente está entrando lá Aqui as grelhas Filmei Está vendo Está acabadinho Está vendo Como fica bonito A grelha De 10 cm Certo? Está revestido Com a Com a manta De alumínio Por dentro A caixa de inspeção As janelas Estas janelas São elétricas Ele vai vir aqui Para o fundo Tudo aqui Aqui foi feito Os armários Então ficam Os armários bons Serve como lugar Para estar guardando As coisas Porque Fica aqui Atrás da casa Um lugar Escondido Pegou Filmei Divisória De pedra Ardosa Depois vai fazer As portas De alumínio Também Legal Agora vamos pegar Aqui Mostrando daqui Para lá Está vendo As grelhas De alumínio Bastante legal Mais uma caixa De inspeção E agora vamos Aqui também As lâmpadas Na metade Do muro Também com crepe Marrom Nesse fundo Aqui Agora vamos Estar na sala Da casa Tenha paciência Que vai ser um vídeo Até um pouquinho Longo Mas tem bastante Coisa interessante Aí veja ele Até o fim Né Dessa construção Que a gente Que a gente fez Bom Aqui a gente Está na sala Legal Ali um Uma parede De gesso Isso aí Chama-se 3D 3D Uma porta Até em cima Né Tem uma viga Lá Aquele pilar Ali Eu tenho um vídeo Mostrando Quando eu fiz ele Travei Certo A escada Então ainda Vai o nosso Corrimão De vidro Então esses furos Que vocês estão vendo Aqui ainda Vai um acabamento Aqui de metal Está vendo Então esses furos Aqui vai tudo Tampar Daí não vai ficar Aparecendo Depois para poder Encaixar o vidro Em cima Ainda falta Colocar E o corrimão De vidro Então a parede Em 3D Vamos entrar Lá Na parte Da Parte íntima Da casa Onde é os quartos Então aqui Ficou Um banheiro Aqui Um lavabo Embaixo Embaixo da escada Ficou bem legal Aproveitou bastante O espaço O mesmo piso Que foi assentado Aqui no chão Subiu Está vendo Acompanhando A mesma linha Dos rejuntes E depois A gente fez Um Roda-meio De De granito Branco Mármore branco Do lado De lá Que vocês estão vendo Aquele vão Ali vai ter Um jardim Com as plantas Que vai aparecer Para quem entrar Aqui E vai ser fechado Ali de De vidro Aqui um lavatório Todo quadrado Aqui um Uma espécie De um balcão Aqui dando Um acabamento Para não ficar Ali aquele vão Então fechou Aqui com essa pedra De mármore branco Isso aí é Mármore industrial Bom As portas Essas portas Elas já vem Toda Montada Com as maçanetas Uma maçaneta Bastante Legal Então essa daqui Você cola Na espuma expansiva Deixa todo Requadrado E depois Ela já vem pronta Com a maçaneta Tudo É só Abrir Está feito Não precisa pintar Certo Aqui tem um armário Bem na entrada De um corredor Onde entra Para a parte íntima Da casa Então vou abrir Aqui Aqui é um dos quartos A janela elétrica Então aquilo lá Que vocês estão vendo Em cima da janela Sem dar acabamento Ali vai um ar condicionado Então para quem não entende Vai olhar aquele buraco ali Então ali vai o ar Ali em cima da janela Certo Então ainda falta O ar condicionado Então esse banheiro aqui Eu vou até Abrir ele Para vocês verem Mas eles são todos cópias É um igual ao outro Só o banheiro lá do casal Que é diferente Está vendo O acabamento Já está o armário Também ali Está combinando Com a cor da parede Do revestimento Olha a maçaneta Aqui E a lingueta Da porta Aqui é chique É diferente Aqui O que entra Aqui A suíte master Certo Onde Aqui a gente está Na parte aqui Dos armários Certo Que é o Que é o Cruz Cruz De Cruz E o negócio Em inglês Eu não sei falar muito Não é não As portas de correr Certo Então está aí Ficou bastante legal A iluminação Também ficou joia Então aqui É o banheiro Da suíte master Ficou show Está vendo Ah o seca piso Também Está vendo Agora está Acabado Lembra que eu falei Para vocês Do esquadro Quando vocês vão Montar o seca piso Tem que acompanhar Certinho A parede Está vendo A mesma distância Que está aqui Até aqui Se vocês não Tomar cuidado Na hora de vocês Chumbar ele Fica uma diferença E a fia Fica muito feia Agora Então está no esquadro Certinho Certo Aqui Nesse banheiro Aqui no casal Ainda falta Colocar um espelho Aqui vai ter um espelho Ainda vai estar Sendo colocado Depois Então vai ter uma luz De lege E tal Vai ficar muito legal Certo Então aí está O banheiro Da suíte master Aqui essa parede Também de revestimento Fiz um vídeo Mostrando Quando eu estava Fazendo Um vídeo Que está sendo Bastante visualizado Certo Então está aí O revestimento Assentado Limpinho Legal Então aqui está O quarto do casal Então Foi feito Lá em cima Uma sampa De gesso Ainda vai ter iluminação Ali Clareando Em cima da cama Legal Ainda está sendo montado Ainda tem algumas coisas Para fazer Aqui eu esqueci De acender a lâmpada Mas a imagem Fica um pouco melhor Tem umas LED Ali também Em cima Então é isso aí Bom Agora eu vou mostrar Só mais um quarto Aqui E aí depois Eu vou subir Porque os quartos Aqui são cópias Os banheiros São iguais Tá vendo Também já está com O armário Aqui é igual o outro Só que um pouco maior É o mesmo acabamento Revestimento da mesma cor Revestimento branco Em alto relevo Aqui também vai ter um vidro Um espelho Aqui também Em cima Do revestimento Para cima Legal Então é isso daí Vamos subir lá na parte Vamos ver os outros cômodos Lá para cima Subir aqui Para mostrar para vocês Como que ficou lá em cima Então Esse aqui é um piso Que imita concreto Aqui a parte da escada Agora ele vai pegar Filmar ela daqui para lá Para vocês verem Como é que ficou legal Essa escada Aqui é a sala do mezanino Aqui uma porta Porta de correr Ainda falta Aqui ainda está colocando Está vendo Ainda falta terminar As portas Está vendo O sistema É na espuma Expansiva Aí a guarnição Ela encaixa Que dá o acabamento Que vocês viram Nas portas Lá embaixo Bom Aqui Também ainda falta Algumas coisas Legal Os acabamentos Dos banheiros São todos Iguais Com exceção Do banheiro Do casal Legal Aqui o escritório Entra lá Isso é melhor Para vocês Mostrar Aqui tem Uma vista Legal A parte Do escritório Dá para olhar A parte Da vegetação Lá em cima Está vendo Muito legal Então está aí Então aqui É um quarto É Um quarto Com guarda-roupa Bastante grande Certo Então O banheiro Também é igual Os outros Também Mas Agora Agora É Moda E na parte Da arquitetura Não está Variando Muito No acabamento Então Acostuma Se fazer Assim Para não Ficar Muito Misturado É A parte De Paginação Dos banheiros Então Ali está Um nicho Como está Nos outros Banheiros Também Ele vai Mostrar De lado Aqui Também O acabamento Aqui Aqui Na Ficou Chique Graças A Deus Aqui Falta Colocar O batente Então Está Terminando Então Agora Vamos Sair Aqui Para Para Essa Parte Aqui Que Vai Depois Vai Fazer Então Aqui Vai Fazer Um Pergolado Aqui Talvez De Alumínio Ou De Madeira Vai Cobrir Aqui Tudo De Vidro Então Vai Ficar Uma Varanda Legal Aqui Em cima Aqui Certo Uma Parte Bem Aberta Aqui Bastante Legal Então Essa Parede Aí É Uma Parede Também Que Foi Um Dos Primeiros Vídeos Que Eu Gravei Ensinando Fazer Alvenaria Tá Vendo Tá Pronto Também Com A Iluminação Igual Embaixo Ele Vai Firmar Daqui Lá Pra Cima Também A Cobertura Ali É Uma Parte Às Vezes Poucos Já Ouviu Falar Mas São Pracas Para Gerar Energia Solar Energia Bios Sustentável Porque O Que Você Não Gasta Na Casa Ela Retorna Para Rede Elétrica E Passa Pelo Relógio E Depois Retorna Como Um Bônus Para O Proprietário Então Bastante Interessante E Também O Legal Que Você Vai Estar Economizando Muito Na Energia Certo Então Foi Feito Aqui Também Um Guarda Corpo De Vidro Tudo No Alumínio Branco Ali Atrás Dessa Dessa Divisão De Alumínio E Vidro Vai Ter Um Jardim A Assentado Piso Para Ficar Bem Permeabilizado Foi Feito Tratamento Mas Com Piso Aí Mais Para Frente Se quiser Tirar E Dar Uma Limpada Fica Legalzinho Certo Então Já Está Piso Sentado Ali Mas Vai Ser Um Jardim Ali Atrás Certo Então Eu Creio Vamos Mostrar Aqui O Lago Mais Uma Vez Porque Isso Daqui Ficou Muito Legal Você Daqui De Cima Vendo As Carpas Lá Embaixo Lá Só De Carpa Ali Tem Uma Fortuna De Carpa Daria Quase Que Para Comprar Meu Carro É Só De Carpa Que Tem Ali Dentro Então Tá Aí Então São Pedras Essas Pedras Aí Fui Colocada No Muc Porque É Bastante Pesada Quase Uma Tonelada Cada Uma Legal Então É Isso Daí Vamos Fechar O Vídeo Certo Então Alguma Dúvida Lá No Comentário Lá Eu Vou Estar Procurando Esclarecer Para Vocês Aí O Que Eu Não Consegui Esclarecer Vocês Tenham Paciência Aí Que Eu Vou Pesquisar Alguma Coisa Igual Eu Falei Sobre O Lago Aí Eu Vou Deixar Na Descrição As Etapas De Filtragem Certo E Então Legal Então Vou Fechar O Vídeo Agradeço Mais Uma Vez Vocês Que São Inscritos No Meu Canal Vocês Que Viram Esse Vídeo Inscreva Se Também Que Vai Estar Ajudando Bastante Muita Gente Aí E Também Agradecer A Deus Porque Mais Uma Obra Que A gente Terminou E Graças A Deus Tudo Certinho Certo Porque Se Não É Deus A gente Não Consegue Fazer Nada Legal Um Abraço A todos Deus Que Abençoe Abraço Abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto